E quando a gente pisca, bebê, dia quarta-feira, dia de quarta-séries, aqui no canal Leandro até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa série que eu vou trazer pra vocês, eu não tinha a menor ideia, vai falar sobre uma religião, ou melhor, né, sobre uma seita, que é assim que eles vão colocando no final. E é uma coisa assim, nível mesmo, aquela série da freira mesmo que eu trouxe pra vocês, tem assim de tudo, é uma maluquice total. E que começa de uma forma muito conhecida, como por exemplo as aparições, né, de Fátima, então, pros três ali, pras três crianças. Então tudo isso, tá, tem todos esses elementos dentro dessa história, só que a coisa tomou uma proporção, mas uma proporção assim, a nível papal. Estou falando de papa, papa mesmo, como o papa do Vaticano. Então fica aqui comigo, o nome dessa série é O Palmar de Troia, e essa série ela está disponível na HBO Max, pelo menos foi lá que eu assisti. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Provavelmente esse vídeo vai ficar longo, porque é uma série com quatro episódios, e cada episódio de mais de uma hora, então é uma série bem longa. Porém, eu tenho que dizer pra vocês que é uma série que me deixou assim, colada mesmo, eu queria assistir cada pedacinho dela. É muito boa mesmo, então, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Lembrando, temos vídeos aqui três vezes por semana, teoricamente teria que ser segunda, quarta e sexta, às vezes passamos da meia-noite. Então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Penny e Jack, vinheta. Eu sempre abria pra procurar uma série pra trazer pra vocês, uma série interessante, que traz alguma coisa que a gente não tá acostumado ainda, né, não viu ainda, não ouviu falar. E aí, eis que eu me deparo com essa série chamada O Palmar de Troia. Eu falei, mas o que é isso? O Palmar de Troia. Então, peguei, cliquei na série e me deparei com quatro episódios muito longos e percebi que era alguma coisa religiosa. Só que no início, foi assim uma coisa até interessante, porque lembrava muito o milagre de Fátima. Fala de uma cidade chamada O Palmar de Troia, tá? É o nome do lugar mesmo, Palmar de Troia. E o ano é 1968. E como tudo isso começa? Começa com quatro crianças, no caso ali, quatro garotinhas, que estavam brincando, como se fosse numa campina, assim, com flores e tal. E elas estavam colhendo flores. Quando, de repente, tudo ao redor delas começa a ficar diferente, uma olha, outra olha, as quatro garotinhas olham pra mesma direção. E elas dizem ter visto um touro, um touro escuro de chifres verdes. Depois, elas teriam olhado pra uma árvore e nessa árvore teria um homem. E esse homem estaria com a corda em volta do pescoço. E quando elas olham pra frente, já com muito medo, elas enxergam, então, a Virgem Maria. Tudo isso acontece. Essas crianças, elas correm, então, pro vilarejo, que era o que o lugar era na época, tá? Estamos falando de 1968. Então, o lugar ainda era um vilarejo. E elas contam pras pessoas o que elas viram. E que aquele lugar, elas tinham visto a Virgem Maria, falam, então, né, do touro, de chifres verdes e tal. Era uma coisa, assim, bem forte mesmo o relato delas. E não demorou muito pra isso virar uma foto e burburinhos começarem a sair ali em vários lugares ali de jornais pequenos ali da região. Palmar de Troia era um lugar extremamente pequeno. Tinha em torno de 3 mil pessoas morando. As pessoas não tinham telefone, elas não tinham TV, elas não tinham acesso a quase nada. Então, a única coisa que eles passavam assistindo e faziam isso com, enfim, muita frequência, era, de fato, assistir filmes de faroeste. Eles adoravam assistir filmes de faroeste e não davam muita importância pra quase nada. Inclusive, não era um lugar, assim, religioso. Eles não tinham práticas religiosas. Eles não eram fanáticos religiosos. Eles não tinham nenhuma capela no lugar. Então, aquilo soou pra eles de forma estranha. Não é como se, de repente, também não me entendam mal, eles não tivessem nenhuma noção do que era a igreja, a Bíblia e tal. Não, mas poucas pessoas ali tinham ali o costume religioso, a frequência religiosa que, às vezes, vemos aí em algumas situações. A questão toda é que, quando surge, então, a história das meninas, e os pequenos jornais começam a publicar tudo isso, as pessoas querem saber o que tá acontecendo no lugar. E o próprio povo do vilarejo ali, então, quer, né, ir até esse lugar, até essa campina, perto dessa árvore. Tudo vai acontecer nessa árvore, onde as meninas teriam visto um homem ali, né, com uma corda no pescoço. Bom, as pessoas começam a ir até esse lugar, até que uma mulher chamada Rosário, tá, ela entra como se fosse num transe. Eles chamam de êxtase, mas era um transe que eles entravam, tá, eles, porque primeiro vai ser a Rosário, depois vão ter outras pessoas que vão entrar nesse transe. E nesse dia tinha em torno de 60 pessoas, e foram pessoas que até nem eram religiosas, não acreditavam nisso, mas não queriam perder ali o que poderia acontecer. Rosário, então, entra em êxtase e fala coisas, assim, muito simples, fala coisas muito tranquilas, como, por exemplo, ela dizia que ela estava conseguindo receber mensagens da Virgem, que ela estava vendo a Virgem, e a Virgem dizia pra ela, né, a Virgem Maria, que as pessoas precisavam rezar mais, as pessoas precisavam rezar o Rosário, pra que pudesse livrar os homens dos pecados do mundo, e fazer ali com Jesus, e ter ali penitências, e as pessoas precisavam ser mais unidas à religião, o que até aquele momento fazia algum sentido, muitas pessoas ali estavam dispersas e não ligavam pra religião, então aquilo, por mais que fosse simples, muitas vezes é no simples que as pessoas se reconhecem mais. Inclusive, uma dessas 60 pessoas, que hoje é um senhor de idade, porque essa série é assim, tem algumas pessoas que presenciaram isso desde o começo, desde as garotinhas, existem pessoas que vão se, né, vão se agregar depois a essa religião, e existem pessoas que saíram e estão ali como se fosse falando pras pessoas os absurdos que começou a acontecer, mas não é nessa época, então, vamos ter paciência, vamos seguir aqui direitinho. E aí existia, voltando aqui, né, tinha um rapazinho que ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada, um saía do êxtase, pra que outro pudesse, então, entrar ali naquela forma ali, que a pessoa tava ali meio fora de si, né, como se estivesse ele recebendo a sua mensagem, e assim ia sendo passado pra algumas pessoas desse meio. Até que esse homem, que na época era um rapaz, ele acaba sentindo uma força que joga ele de joelhos, e ele sente uma coisa esquisita, como se ele estivesse querendo sair alguma coisa da boca dele, e ele não conseguia segurar aquela força, né, tão grande, então ele abre a boca, e na boca dele acaba se materializando uma hóstia, mas era uma hóstia muito branquinha, muito clarinha, e ninguém tinha colocado aquela hóstia nele, ninguém tinha feito absolutamente nada, as pessoas viram a hóstia se materializar na boca dele, e aquilo também rendeu uma foto. Depois dessas fotos, as pessoas continuaram se reunindo, as pessoas do lugar, começaram a ir todos os dias até esse lugar, esse vale, e começaram a tentar pegar ali mais mensagens, e virou um lugar onde as pessoas rezavam, né, rezavam pra virgem, e tinham ali as suas experiências, e mais e mais pessoas com o tempo começaram a ter algum tipo de experiência ligada à Virgem Maria. Muito sinceramente, até essa parte, é uma coisa muito inocente, é uma coisa bem tranquila, religiosa, mas, né, não fazia mal pra ninguém, as pessoas viviam as suas vidas, não tinha nenhum problema em você ir até lá, ninguém te pedia nada, não, as pessoas só se reuniam, e tinham aquele momento ali religioso entre elas. Teoricamente, uma religiosidade católica apostólica romana, então, né, com a Virgem Maria, tudo certinho. E toda a confusão vai começar a acontecer um ano depois. Um ano depois, as coisas, elas já vão estar bem mais solidificadas, as pessoas já vão ter o costume de, pelo menos uma vez por semana, ir até o monte, escutar uma mensagem, só que aí um dia, né, esses, né, buscadores de tesouros, e, no caso, estou falando de um homem chamado Clemente e o outro chamado Alonso, eles vão ouvir falar de Palmas de Troia. E quando eles ouvirem falar desse lugar, eles vão direto, né, começar a se juntar a esse grupo. Então, quando Clemente, que não era um homem muito estudado, chega com o Alonso, que era um advogado e administrador de empresas, eles começam a olhar ali e perceber que ali é uma grande oportunidade pra começar um negócio. E, de verdade, foi isso que começou a acontecer, veja bem. Eles chegaram de mansinho, chegaram de fininho, foram ali se encostando nas pessoas que estavam recebendo ali algum tipo de mensagem e eles anotavam tudo, principalmente o Clemente, a forma de falar, a forma que as pessoas faziam, quem ficava mais emocionado que aquela pessoa falou, então eles começavam a anotar tudo. Até que, um belo dia, o Clemente estava lá e quem entra em transe é o Clemente. Só que o transe do Clemente não foi nada parecido com qualquer coisa que eles tinham visto em um ano, que era o tempo ali que eles estavam frequentando aquele local do Palmar de Troia. Ele foi totalmente teatral, ali ele cai de joelhos, ele depois se joga pra trás, como se ele estivesse sendo dominado por uma força extremamente, assim, poderosa e começa a passar mensagens muito mais robuscadas, falando do mundo, de Jesus, né, de Deus, da Virgem Maria, mas de uma forma onde ele já estava quase ali separando um rebanho, que aquelas pessoas ali, elas eram pessoas eleitas. Começamos aí, né, o comportamento de seita. E ele vai separando tudo isso, separando aquelas pessoas, o motivo por trás daquelas pessoas terem tido ali a chance daquela conexão com a Virgem Maria. E se fosse só isso, já seria demais, mas não ficou por aí. É mais ou menos nessa época aí, nesse mês que ele começa a ver a Virgem, depois ele fala pras pessoas que ele está vendo Jesus, e em cinco meses ele vai conseguir passar a mensagem de 70 santos. Então, assim, pra ele a coisa fluía normal. Até que um dia ele estava, né, nesse frenesi de mensagens e tudo mais, e ele começa a receber os estigmas. Então, primeiro ele vai receber na testa os estigmas, vai ser uma coisa que ele vai cair gritando, as pessoas vão começar, né, a ver aquela situação, vão ficar muito nervosas, mas o pior viria depois, quando ele recebesse um estigma no peito. E esse estigma do peito vai deixar as pessoas muito confusas. Por quê? Tava todo mundo lá, né, olhando aquela situação, primeiro ele recebeu na testa, depois ele vai receber no peito, e quando ele recebe esse estigma no peito, o Clemente começa a gritar, e as pessoas pegam lençóis, panos, começam a colocar ali, e aí existe um monge, né, que vai ter depois os monges, vai ter um monge, que vai dizer que estava lá, e que naquele dia, ele colocou pra fora 16 litros de sangue. Acontece que o corpo humano não tem 16 litros de sangue. Nós temos aí no corpo em torno de 5, 6 litros de sangue, mas ele diz que foi ele, inclusive, que limpou, então ele sabe que ele colocou pra fora ali em torno de 16 litros de sangue. O que é impossível a gente parar pra pensar que uma pessoa está no meio do mato, ali onde tem terra, absorvendo e tudo mais, e alguém consegue ali medir o volume, né, quanto teve de sangue ali derramado. Então, é uma coisa que ficou na cabeça das pessoas, esses 16 litros, só que depois, no meio daquela aflição, onde ele estava ali, né, naquele teatro todo, ele diz pras pessoas que ficassem calmas, e não se assustassem, e ele faz uma, assim, o rosto dele se modifica, e a aparência que ele está vendo algo muito bonito. Então, ele diz pras pessoas não temam. Depois disso, ele passa a ser o líder dessas pessoas, o líder desse pequeno grupo, no início. Então, esse pequeno grupo começa a segui-lo, e as pessoas esperam por ele, por quê? As grandes revelações, as coisas, né, ali, muito mais ali assertivas, com muito mais informações bíblicas, aquela coisa bem, né, robusta, vinha do Clemente. Então, as pessoas acreditavam que a conexão dele era muito maior. Então, ele era, basicamente, ali, o chefe de todos eles, inconscientemente, porque as pessoas iam até lá, e ficavam esperando o Clemente. Assim que o Clemente chegava, ele já caía em transe, e a coisa, mais uma vez, era teatral, teatral de verdade. Depois, ele fingia que ele estava segurando um bebê, ele andava, como se ele estivesse segurado, Jesus segurando um bebezinho, como se fosse Jesus recém-nascido. Ele ia fazendo de um tudo, para deixar aquelas pessoas, assim, totalmente tontas, com tantas informações religiosas, que para eles era algo muito bonito, e eles saíam de lá encantados. Acontece que um dia, ele tem a seguinte revelação. Ele diz que a Virgem Maria ia abençoar o poço que tinha no lugar, então, no lugar tinha um poço, e esse poço ficaria de tal forma abençoado, que qualquer pessoa que tivesse contato com a água do poço, seria curado de enfermidades. Pronto, não precisa dizer mais nada. Ele mesmo foi procurar os jornais, e aí, passados alguns dias, o dia que ele marca, então, para as pessoas experimentarem essa água, em torno de 40 mil pessoas estavam no lugar. Era muita gente, todo mundo queria ter acesso a essa água, existiam pessoas ali muito doentes, procurando essa água para poder se curar, e ele começa a dizer para as pessoas, que todos vão ter oportunidade de experimentar. Começam a puxar essa água, e é nessa hora, que um jornal maior, diz o seguinte para o... Enfim, o chefe diz o seguinte para o jornalista. Está acontecendo a seguinte situação, e eu queria que você fosse até o lugar, para registrar se isso aí é verdade, mentira, o que está acontecendo. E esse jornalista, ele vai até o lugar. Primeiro, ele conversa com as garotinhas. Só que as quatro garotinhas, elas tinham histórias diferentes para contar. Então, não eram sempre ali histórias muito parecidas. Mudava em algumas coisas. Mudava, às vezes, de verde para azul, a cor do chifre. Algumas diziam que o homem não estava numa árvore, ele estava no pé de uma outra coisa, e dizia que as coisas estavam ali de um outro jeito. Então, as histórias eram um pouco conflitantes. Mas, ainda assim, ele disse que são menininhas, e podem ter se confundido. Quando ele olha tudo aquilo que o Clemente está fazendo, ele descobre que o Clemente estava vendendo todas as revelações que ele tinha. Alguém escrevia ou gravava, e ele vendia aquilo, aquelas revelações, e as pessoas compravam aquelas revelações. Então, ele vai descobrindo coisa atrás de coisa. E no dia que as pessoas chegaram para experimentar essa água milagrosa, ele também descobre o seguinte, que aquela água nada mais era do que uma grande falcatrua. Por quê? As pessoas começaram a chegar e experimentar essa água. Vieram pessoas de outros países, inclusive. Irlanda, Alemanha, Inglaterra, que depois também vão ser países que vão aderir a essa nova religião. E aí, o jornalista chega para o Clemente e diz o seguinte, vem cá, mas quando os milagres vão começar? Porque já tem um tempo que as pessoas estão bebendo a água, se molhando. E ele disse, não, tenha calma, vai acontecer. No meio disso, vem um monge, né? Que foi um monge que, inclusive, quando era garoto, começa a puxar essa água do poço. Ele disse que puxou tanta água naquele dia que as mãos dele ficaram em carne viva. e diz o seguinte, que um garotinho que estava com as pernas tortas, ele tinha as pernas e os braços tortos, ele começa a pedir para a mãe que ele quer beber água. Ele diz, mãe, eu estou com sede, eu quero beber água. E nessa hora, ele acaba, então, sendo colocado dentro de um balde, o Clemente coloca o garoto dentro de um balde com a água do poço. E quando o garoto sai do balde, ele não tinha mais enfermidade nenhuma. Era um verdadeiro milagre. Acontece que nem o jornalista viu esse milagre. O jornalista cobriu tudo. E também, quando ele foi falar com outros jornais, ele disse que, naquele dia, 14 milagres foram realizados. Mas ele não disse com quem, qual. Não teve foto. Diferente de várias outras situações, eles não tiraram fotos. E ele continuou ali, enfim, dizendo que os milagres aconteciam. Depois, ele falou com as pessoas e disse o seguinte, que já estava, já era tempo deles terem alguma estrutura e, principalmente, comprarem as terras onde ficava aquela árvore, que era um lugar sagrado, um lugar demarcado e sagrado. Porém, existia um dono para aquelas terras. Então, eles precisavam comprar. Só que eles não tinham dinheiro. Então, ele começou a dizer que eles iam conseguir, sim, principalmente pela água, porque a água podia ser engarrafada e vendida para vários lugares do mundo. Então, ele já queria começar a vender a água abençoada do poço. Tudo bem. Aí, os dias vão se passando e o dono da terra, né, daquelas terras, começou a perceber que vinha muita gente para aquele lugar. Então, ele pegou o valor das terras dele e superfaturou. Colocou mesmo a preço de ouro as terras. E eles não iam ter condições de comprar o lugar. É nessa hora que o Clemente tem uma grande ideia. Perto do lugar, bem próximo, tinha uma baronesa muito idosa. Mas, muito idosa mesmo. Então, ele fala com as pessoas e diz que a Virgem Maria tinha guiado ele para um lugar e que era para eles começarem a fazer uma grande oração nesse lugar. Só que esse lugar era propriedade dessa baronesa. E as outras pessoas não sabiam. Clemente, então, estava na frente de todas essas pessoas, falando um pouco mais alto, enquanto todos rezavam em silêncio. Ele falava alto, como se ele estivesse conversando com a Virgem. Algum empregado, funcionário ali da baronesa, viu aquela situação e avisou a baronesa. Falou, olha, tem o pessoal lá do Palmar de Troia. Está todo mundo rezando aqui na tua propriedade. Você não quer dar uma olhada? Nessa hora, a baronesa vai até o lugar, ver o que está acontecendo. E o próprio Clemente vai segurar nas mãos da baronesa, como se ele estivesse em transe, olhando assim para cima e dizendo eu não tenho como pedir isso para ela. Isso precisa ser providenciado, mas eu não sei como pedir isso para ela. Tudo bem, mamãe. Tudo bem, mamãe. Eu sei que ela vai resolver o nosso problema. Quando ele sai do transe, ele pede desculpa à baronesa e a baronesa diz para ele mas do que você estava falando? Com quem você estava falando? Ele disse Minha senhora, eu estava falando com a Virgem Maria. Precisamos comprar o local da aparição da Virgem Maria, só que não temos dinheiro. Nessa hora, a moça viu, né? A senhora viu aquela situação toda. Estava ali realmente. Ele era muito bom. Ele era um ator incrível. A baronesa pegou e fez um cheque. Só que esse era um cheque. Não era qualquer cheque. Era um cheque milionário, assim, sabe? Era um cheque de milhões. Então, ali ele resolveu o problema e comprou as terras. Comprou com esse valor muito alto mas ainda não chegava nem perto do que a baronesa tinha dado para eles ali de dinheiro que era muito dinheiro. Então, o assunto foi resolvido e para as pessoas aquilo foi mais um milagre que aconteceu da Virgem através do Clemente. Tudo tinha que ser através do Clemente. Isso era extremamente importante. Depois disso, vai acontecer uma reforma na Igreja Católica. Um concílio, acho que é o segundo concílio do Vaticano e tal e o Papa da época juntamente com outros começam a fazer algumas mudanças na Igreja Católica. Parece que antes dessa data e por volta de 1975 se não estou enganada o que eles fizeram foi o seguinte foram adaptar ali algumas coisas que aconteciam durante as missas como por exemplo você estar quase a missa inteira de joelhos ou você receber a hóstia de joelhos e não poder tocar na hóstia então eles começaram a colocar isso sim mudar essas regras então parece que qualquer pessoa podia tocar na hóstia começaram a colocar também pessoas cantando colocar alguns instrumentos ali musicais e aquilo para o Clemente foi um absurdo porque ele disse que como assim qualquer pessoa toca na hóstia você tem que ser uma pessoa santificada você precisa ser uma pessoa ordenada para poder tocar na hóstia e ele foi totalmente contra o que estava acontecendo e também começou a colocar todo mundo contra a Igreja Católica e contra o Papa da época logo quando ele está fazendo uma reunião já era um grande número de pessoas já tinha uma quantidade bem maior de pessoas em torno de 200 300 pessoas ele diz o seguinte o diabo está na boca dessas pessoas que estão querendo modificar os ritos católicos mas nós vamos continuar fazendo da forma antiga vamos continuar fazendo as nossas orações todas ajoelhadas e começou a falar tudo como era da forma antiga e que eles tinham modificado e também disse para as pessoas que eles seriam pecadores e coniventes se eles fossem até uma igreja católica então não era mais para eles frequentarem a Igreja Católica Apostólica Romana porque eles eram pessoas que estavam agindo contra Deus e que esse Papa que eles tinham escolhido ali para ser Papa na verdade era uma pessoa que estava trazendo o diabo para dentro da igreja seria mais ou menos isso aí resumindo a mensagem do Clemente que ele sabia fazer de uma forma muito bonitinha mas era isso que ele queria dizer então ele começa meio que afrontar o Papa ele vai afrontando o Papa afrontando o Papa até que tem uma hora que o Papa falece quando o Papa falece outro Papa é colocado no lugar só que aí é o seguinte nesse ano quando existe então o falecimento do Papa isso a gente sabe que é amplamente divulgado passa na televisão em vários lugares e várias pessoas então olham aquela cena todo mundo era contra aquele Papa então quando ele morre isso por volta de 1975 quando esse Papa morre eles acham agora tudo vai se consertar e cadê o Clemente para falar sobre o que vai acontecer agora como é para a gente agir já estava nesse nível eles só faziam aquilo que o Clemente dizia façam e o Clemente um pouco antes ele tinha dito o seguinte que o próximo Papa Católico iria morar em Palmar de Troia e que eles tinham que construir uma grande catedral uma grande igreja que lá seria a morada do novo Papa claro que isso não ia acontecer sabemos onde o Papa mora onde o Papa fica é na Itália não é na Espanha então eles começam ali meio que a construir aquilo começam e é assim eles começam a construir de um jeito aí o Clemente olha e diz que não é daquele jeito eles desmancham fazem de novo e começam basicamente ali a fazer tudo e construir esse templo totalmente aí ornamentado com muita coisa tinham pessoas que mandavam até mesmo ouro mandava ouro para que fosse enfeitada a catedral assim né chegando mais próximo aí das igrejas ou mais precisamente da grande igreja romana que existe então no Vaticano e aí nesse dia do falecimento do Papa todo mundo preocupado onde está Clemente e quando Clemente chega ele chega numa carruagem totalmente enfeitada com ouro e é colocado para fora levantado tá naquele banquinho é levantado e ele está totalmente de branco e ele diz que o Papa o novo Papa escolhido foi ele porque quem escolheu não foi nenhum cardeal não foi ninguém mas foi o próprio Deus e agora ele era o Papa Clemente XVII precisa dizer que ia ser um grande bate-boca com o Vaticano claro que não né as notícias começaram a acontecer assim a nível hard pela televisão isso aí chegou rapidamente ao Vaticano que existia um lugar um lugar chamado Palmar de Troia que estava acontecendo ali como se fosse ali estavam modificando a igreja católica e estavam até mesmo com o Papa aquilo caiu assim de uma forma totalmente indigesta para a igreja católica que achou aquilo um grande absurdo e eles não reconheciam o Papa né o Papa que enfim acabou ali entrando como o Papa original o Papa deles era Clemente Clemente XVII bom o que aconteceu a igreja católica foi e acabou ali né o Vaticano acabou processando o Clemente dizendo que ele estava usurpando e também se fazendo ali fazendo aquelas pessoas acreditarem e roubando coisas né identidades ali da própria igreja católica ele não poderia também ser um novo Papa se dizer um novo Papa sem permissão do Vaticano tudo isso daria um processo só que é o seguinte o Alonso lembra que eu disse para vocês que era o que andava colado com o Clemente ele era um advogado então ele disse o seguinte bom eles fizeram essa proibição e deixaram bem cravado ali no que eles pediram que você não podia fazer isso na Espanha só que você pode então fazer na França então eles decidem que eles vão para a França fazer todo esse movimento Clemente chega a ficar um dia preso e quando ele acaba saindo da cadeia está ele e está o Alonso num carro eles estão ali acelerando o carro para poder contar para as pessoas que eles estavam fora da cadeia que eles iriam migrar para a França quando um grande acidente acontece nesse acidente o Clemente ele fica muito mal e ele acaba ficando cego não teve como regenerar nada não teve como arrumar nada em relação aos olhos dele os olhos dele ficaram numa situação que tiveram que ser extraídos e aí o Clemente passa a não enxergar tudo bem foi bem difícil a recuperação dele o Alonso ficava totalmente irritado quando ele errava as coisas então esse jornalista que cobria tudo desde as menininhas e tal chegou a falar com o Clemente disse que o Clemente enfiava a mão na comida disse que era uma coisa bem complicada e o Alonso ficava com raiva sabe tratava ele mal só que ele estava se adaptando ele nunca tinha sido cego na vida e ele estava tentando se adaptar o máximo possível e aí nesse momento ele diz o seguinte que ele vai voltar e que a cura vai acontecer que aquilo ali era só uma aprovação ele pegou os seus limões e transformou em uma limonada e continuou na Espanha por quê? quando isso acontece as pessoas começam a se perguntar como uma coisa dessa acontece com um homem tão santo então a popularidade do Clemente começou a dar sinais de que começaria a cair ali começaria a declinar né do Papa Clemente então o que que acontece ele vai fazer o seguinte ele vai chegar para as pessoas e dizer que na verdade aquilo não foi um acidente e a cegueira não veio por conta do acidente e que sim ele tem uma prova ele recebeu ali uma mensagem de que ele teria que passar por uma prova muito difícil e que ele era o último Papa e aí você deve estar se perguntando como assim o último Papa né quando ele nem era Papa sim ele diz que ele era o primeiro e seria o último Papa da Igreja Clementina e aí algumas pessoas chamam de Palmar de Troia Igreja de Palmar outras de Igreja Clementina depois disso ele começa também a colocar pessoas ele tinha um freiras então elas usavam hábitos e tal eram né mulheres e elas tinham que trabalhar sem falar umas com as outras elas só podiam falar quando elas não tinham o que fazer só que esse dia nunca chegava porque elas trabalhavam da hora que elas levantavam até a hora que elas iam dormir e logo em seguida ele começou a conversar com umas pessoas e uma pessoa disse o seguinte pra ele tudo bem não tem como a gente conversar com alguém do Vaticano pra poder ordenar as pessoas que estão com você bispos e tal então você precisa falar com um cubano que pode fazer isso pra você ele vai atrás de um homem que não é revelado o nome mas ele era um bispo cubano ou um arcebispo cubano esse arcebispo ele vai até Palmar de Troia e acaba ordenando cinco cardeais então essas pessoas teriam sido ordenadas da forma correta como cardeais acontece que Clemente foi um deles mesmo sendo ele um papa ele também era um cardeal depois que esse homem vai embora cardeais e mais cardeais começam a surgir em um mês ele simplesmente ordenou mais dezenove cardeais e acontece que quase todos os homens que estavam ao redor do Clemente eram cardeais ou eram ali frades ou enfim sempre estavam ligados ali a alguma ordem teriam sido ordenados uma vez que isso não era possível porque o Vaticano quando soube disso acabou recolhendo esses títulos disse que isso não podia ter acontecido se as pessoas não podiam ter sido ordenadas porque isso não tinha o conhecimento do Vaticano e que também eles não iriam dar isso pra essas pessoas porque essas pessoas elas não podiam receber essa ordem eles não podiam ter isso essa incumbência como eles poderiam ser cardeais se eles não seguiam nem mesmo a religião católica apostólica romana se adiantou pra você ótimo porque pra ele não adiantou ele simplesmente não era apenas só um papa e depois ele vira um padre e tinham outros padres só que ele era o santo papa ele era o santo padre então ele mandava em tudo ele não contente com tudo isso ele também ele fazia as missas eles rezavam as missas e tal já tinha uma grande catedral erguida e vai ficando cada vez mais rica e ele começa através do fretamento eles conseguem fretar um boing e ele começa a levar as freiras e também os vamos colocar assim os cardeais que ele mesmo teria ordenado o cardeal e começa a levar pra Alemanha Irlanda Inglaterra vários lugares e montam também outras igrejas de Palmar nesses lugares então a igreja de Palmar não ficou apenas na Espanha ela se espalha então ela vai se espalhando pra Inglaterra pra Alemanha pra Irlanda vários lugares e todos o reconhecendo como sendo o papa inclusive as roupas dele as vestes dele eram iguais assim as vestes do papa ele andava muito parecido com o papa e os padres andavam com roupas de padres e os cardeais com roupas de cardeal gente era tudo assim uma réplica se você olhar assim uma foto dele e uma foto do papa se você tirar ali a parte visual do rosto você diz não é a mesma coisa eles estão no mesmo lugar ele começou a fazer tudo igual as doações chegavam numa velocidade que o pessoal do correio disse que não dava conta de separar todos os envelopes de dinheiro que chegavam até Clemente só que as coisas começam a ficar assim totalmente estranhas porque o que eram revelações o que eram coisas que aconteciam ali de forma totalmente informal começa a mudar ele começa a criar lugares por exemplo onde ficavam as freiras e tinha também a parte dos bispos e de todo mundo que era ordenado ali alguma coisa ele sempre ordenava alguém e ele passou a ter os seus preferidos e esses preferidos viajavam com ele na sua maioria ou melhor na maioria das vezes e em todas as vezes eram homens da religião então eles viajavam com o papa e ali ele passava de uma igreja a outra só que as coisas que ele fazia não condizia com a pessoa que ele era então as pessoas que andavam com ele tinham mais coisas para contar sobre ele Clemente no fundo era um grande fanfarrão era um cara que bebia bebia ao ponto de quase cair bebia ao ponto de ficar totalmente fora de si e eles ficavam ali comendo nos melhores restaurantes com o dinheiro que eles recebiam de doação eles bebiam da melhor bebida só whisky 20 anos só coisas assim e chegavam a um ponto assim que o papa caia de bêbado e comia sempre tudo do bom e do melhor os hotéis eram os melhores ele vivia tudo assim como se ele fosse mesmo um papa da época que papa era rei e tinha todo todo o dinheiro de todo mundo enfim ele mesmo se intitulava o último papa o primeiro e último papa que não apenas reinaria que ele reinaria uma coisa meio caudrogo sabe meu filho vai montar o mundo o montador do mundo era mais ou menos isso aí que o cara pensava ele achava que ele ia conseguir dominar não apenas a Espanha mas depois ele dominaria a Inglaterra então acho que ele já estava de olho era no trono de Betinha que nessa época já era rainha porque ele disse que ele seria rei de todas essas terras em uma determinada data e nessa data ele voltaria a enxergar então ele proferiu isso as pessoas guardaram aquilo porque ele disse que no fim dos tempos que estava chegando porque afinal de contas qual era o teor da religião qual era o teor de tudo que era feito dentro da igreja palmariana era o fim do mundo o fim dos tempos estava chegando e ele seria o último papa porque ele seria crucificado no fim dos tempos e assim o povo seria salvo olha o tamanho do absurdo ele tinha isso aí as pessoas tinham isso aí na ponta da língua era falado era como se fosse assim é a profecia do papa Clemente Clemente vai seguindo dessa forma e as pessoas começam a perceber os jornais começam a publicar só que nada fazia as pessoas mudarem de ideia nada que ele fazia deixava as pessoas assim nossa mas o papa está fazendo isso está se enchendo de cachaça está bêbado está caindo ninguém ligava aí o que acontece ele começa também a ser flagrado fazendo umas coisinhas erradas ele passava a mão na mulherada quando elas passavam depois ele pedia desculpa e dizia desculpa eu acabei né fazendo um movimento com o braço mas eu não consegui ver porque eu sou cego então não consegui perceber que você estava aí ele sempre jogava essa só que aí mais coisas começaram a acontecer como por exemplo o dia né lá por volta de 1992 quando chega a data então que ele né que teria sido o descobrimento enfim quando Colombo chega na Espanha e aí o que que acontece esse seria o dia então que tudo aconteceria que ele passaria a dominar a Espanha que ele passaria a dominar a Inglaterra e toda aquela profecia do último papa que ele tinha dito inclusive que ele voltaria a enxergar uma grande festa é feita o mês era outubro uma grande festa na igreja é feita todo mundo ali com as suas melhores roupas todo mundo ali com as roupas cerimoniais para aguardar então o momento em que Clemente voltaria a enxergar todos queriam presenciar o milagre vieram pessoas do mundo inteiro presenciar o milagre que ia acontecer com Clemente todos ali reunidos fizeram ali como se fosse uma grande missa e aguardaram em silêncio aguardaram e aguardaram e aguardaram porque Clemente não voltou a enxergar depois disso ele disse poucas palavras todo mundo ficou sem entender absolutamente nada porque afinal de contas era uma certeza eles sabiam que eles veriam aquilo acontecer só que eles não viram e aí Clemente se recolhe para os seus aposentos e passa a ficar mais recluso o engraçado de tudo isso é que as próprias pessoas que iam para a igreja de Palmar elas começaram a dar desculpas para aquilo como por exemplo ele não voltou a enxergar mas com os olhos físicos mas pode ser que a visão espiritual dele tenha sido aberta não foi o Clemente foram os frequentadores os fiéis que começaram a criar teorias do que poderia ter acontecido e por isso ele não tinha voltado a enxergar naquele dia olha até onde vai o fanatismo ele fica na D ele fica quieto pensativo e é nesse momento que ele tem uma grande ideia mas uma grande ideia ele disse as pessoas que mexeram na Bíblia mexeram as pessoas que mexeram na Bíblia modificaram a Bíblia está na hora das pessoas saberem a verdade e é nessa hora que ele vai lá e diz que ele vai reescrever a Bíblia mas da forma correta eu não vou nem colocar as coisas que esse homem modificou na Bíblia porque eram coisas assim fora do normal como por exemplo que o sangue de Maria viajava pelo cosmo uma gota de sangue de Maria viajava pelo cosmo aí ele foi ele foi mexer no apocalipse ele começou a colocar que o apocalipse tinha ali um cavalo branco depois tinha uma montanha branca e depois um homem branco que era crucificado um homem vestido de branco crucificado e esse homem teoricamente seria ele e quem acabava fazendo aí trazendo essas ideias eram as pessoas que rodeavam ele os cardeais que rodeavam ele aí eles liam o que eles tinham conseguido ele escrever e o Clemente dizia não, isso entra aquilo entra aquilo entra e no final ele termina esta Bíblia e aí eles tem a primeira Bíblia palmariana e essa Bíblia é conhecida como Bíblia Palmariana e era a Bíblia oficial então de Palmar de Troia todos tinham que ler esta Bíblia não existia outra Bíblia a não ser a Bíblia de Palmar de Troia depois disso ele foi ficando cada vez mais maluco conversas começaram a surgir como por exemplo de que ele tinha grandes atividades fortíssimas atividades que aconteciam por exemplo numa sala assim num quartinho que tinha dentro dessa grande catedral que os bispos se divertiam entre bispos e às vezes Clemente com os bispos e às vezes esses bispos eles davam permissão outras vezes eles não davam permissão teve um deles que acabou até mesmo se castrando tá assim que eles colocam um documentário para permanecer santo então a coisa pegava fogo é aí que as pessoas começam a querer saber quem tinha sido o Clemente e o Clemente na verdade ele tinha sido conhecido na sua juventude por ser um grande fanfarrão frequentador de bares normalmente bares totalmente separados bares gays então aquilo tudo eles começaram a colocar ali no ventilador e a imprensa começa a publicar e todo mundo sempre falava desse lugar como essa estranha igreja ou essa estranha religião coisas desse tipo e Clemente começa a ficar totalmente maluco mesmo ele diz que aquilo ali não era um restaurante porque as pessoas passaram a morar os frades os padres as pessoas moravam lá as freiras também então ele queria que as freiras usassem um véu no rosto tapassem o rosto e usassem um véu que era um véu preto que ia quase até o pé e o calor era insuportável e elas eram proibidas de tomar banho toda hora elas tinham dias ali pra tomar banho às vezes ficavam quatro, cinco dias sem permissão pra tomar banho fazendo todo o serviço num calor insuportável diziam que ele fazia isso pra que elas ficassem cada vez menos atraente ali pros bispos e pros frades com frades e tudo mais enquanto esses frades e padres eles se alimentavam no local então ele disse que aquilo não era um restaurante mesmo tendo ele o seu próprio chefe de cozinha ele colocou estipulou ali uma comida que era pra todo mundo acontece que a comida era fraca intragável e pouca então as pessoas mais velhas iam sucumbindo os padres mais velhos eles iam sucumbindo os bispos também porque começaram a ficar de uma magreza que o próprio jornalista ele mostra umas fotos e ele diz que aquilo era bizarramente esquelético as pessoas estavam ficando esqueléticas e ele pegava as pessoas e levava pra feira de Sevilha porque tinha uma grande igreja essa grande igreja de Palmar foi feita em Sevilha então ele pegava alguns alguns bispos ali e ia pra feira de Sevilha só que quando chegava lá eles viam aquelas pessoas viam aqueles bispos enquanto o Clemente tava cada vez mais gordo e mais inchado também porque bebia só vendo os outros estavam esqueléticos e eles começaram a morrer então eles começaram a perceber que na verdade o Clemente não gostava de pessoas idosas então até mesmo as freiras que eram mais idosas elas comiam uma comida super fraca ficavam naquele calor e elas não aguentavam elas padeciam e muitas enlouqueciam o que acontecia muito também porque também tem os relatos dos ex-membros e os ex-membros eles vão contando as pessoas que saíram disso tudo mas não vai ser com Clemente não gente estamos só no meio da história a coisa pode piorar ainda logo eles também começaram a negar que as pessoas não podiam mais ir a qualquer hospital que não fosse hospitais deles que não fosse o hospital deles o hospital palmariano ou hospital de Palmar e também não podiam frequentar nenhum hospital que fosse católico logo quando os padres ou os bispos idosos e também as freiras idosas elas ficavam doentes o médico nunca era chamado essas pessoas morriam ali a míngua seria mais ou menos isso e ele tinha todo um grupo que cuidava dele dava banho nele lavava o pé dele e também limpava os olhos dele porque os olhos soltavam uma secreção então as pessoas estavam sempre limpando ele e ele estava sempre aquele tratamento ali VIP só que as coisas elas vão piorando ele era um cara que ele abusava de mais de um tudo então além das experiências malucas que ele ia relatando para as pessoas ele também começa a fazer o que? ele começa a beber e comer muito sal e ele desenvolve uma pressão arterial sempre muito alta e os médicos dizem que ele precisa segurar um pouco na alimentação principalmente no sal primeiro ele vai rezar uma missa uma missa que vai acontecer na sexta-feira na sexta-feira santa e ele vai rezar essa missa totalmente bêbado e aí as pessoas que eram mais ali né fanáticas uns diziam gente ele está bêbado outros diziam não ele não está bêbado ele está em êxtase e assim ele ia rezando a missa a missa não tinha nada a ver com nada do que ele estava falando ali gente uma loucura depois disso numa outra missa de sexta-feira santa ele estava né já para rezar a missa ele vai para a salinha dele e se empanturra de presunto defumado que a gente sabe que é extremamente salgado isso no ano de 2002 então nesse ano de 2002 enquanto ele se empanturrava de presunto cheio de sal ele passa mal ali dentro da sala mesmo e a pressão dele sobe muito e ele acaba tendo ali um derrame e agravado por problemas de coração e clemente falece em 2002 tudo bem faleceu né faleceu rei morto reposto só que a questão não era essa todo o mandamento da igreja era em cima de que ele era o primeiro e o último papa então como ele podia ter morrido isso balançou as pessoas balançou os fiéis ele tinha na época 55 anos e as pessoas diziam como assim ele morreu não era pra ele morrer pelo mandamento pela né pela visão que ele teve a revelação que foi colocada pra se criar essa igreja ele não poderia ter morrido só que ele morreu logo quem assume como próximo papa quem era ali o Alonso então o Alonso que era amigo dele tinha ali era um pouquinho mais velho que ele assume e dá a seguinte mensagem diz que na verdade clemente nunca disse que ele era o último papa quem tinha dito isso teriam sido então ali as pessoas que estavam ao redor dele que eram as pessoas ali ordenadas bispos e tal porque clemente nem poderia fazer isso escrever isso porque clemente era cego então aquilo ali não tinha o menor sentido e ele era o próximo papa incrível que pareça a televisão a tv noticiou então esse novo papa né que seria ali o Alonso que acaba usando outro nome acho que foi pedro terceiro que ele começou a usar eu não gosto muito de colocar esses nomes porque são nomes que eu acho que dá uma enfim né dá uma mexida ali com os papas que são os papas católicos né de verdade então assim eu acho que pode ser um pouco clemente até não mas esse aí eu acho que né começa a usar pedro começa a usar paulo aí eu acho que é meio complicado até porque vai ter uma época que vai nessa época já tinha o João Paulo né o João Paulo II eles tinham basicamente assim colocado o João Paulo II como se fosse assim um nada e acho que para uma grande talvez assim para uma grande quantidade de pessoas ali católicas ou não porque eu por exemplo não sou católica mas eu gostava muito do Voitila né sendo ele papa ou não eu achava muito interessante gosto também da biografia dele e o papel que ele exerceu também ali como papa então não sou católica mas tinha muito respeito por ele inclusive acabei ali né quando ele falece eu acabei ali assistindo o filme sobre a vida dele e tal então são figuras interessantes você não precisa concordar ou participar mas não deixa de ser desrespeitoso porque essas pessoas atacavam esses papas atacavam a igreja católica então assim você pode ter a sua religião sem atacar dos outros né você pode criar enfim a sua loucura e por que que eu estou falando a loucura né e falar assim ah você não desrespeita mas você está falando que o deles é loucura porque eles diziam que nada que vinha do Vaticano prestava vamos colocar assim eles queriam colocar o demônio dentro da igreja só que eles queriam as mesmas coisas que a igreja católica tinha eles queriam eles diziam que eles eram a religião católica pura então assim você não é quem é você para julgar quem é o puro quem é o impuro e aí você vai atrás você arruma uma pessoa de dentro do Vaticano para poder ordenar você bispo ordenar você padre então assim é uma coisa conflitante então acho um pouco de falta de né enfim de senso acho que não tem a menor necessidade Alonso então sobe para ser o segundo papa né depois ali de Clemente quando Clemente ele é velado faz gente é tudo igualzinho tá igualzinho quando se morre um papa eles fizeram da mesma forma só que ali Alonso ele já chega como sendo então ali o novo papa ele que vai fazer a missa vai fazer todas as honrarias e tudo mais como papa isso vai ser noticiado e as pessoas vão passar a seguir o Alonso só que o Clemente era complicado o Alonso muito mais porque o Alonso ele era totalmente assim paranoico então ele começou a por exemplo criticar as pessoas que ficavam conversando demais com as suas famílias as pessoas basicamente não podiam mais conversar e ele começou também a pegar muito mais dinheiro das pessoas e dizer que a pessoa tinha que fazer alguns votos para se tornar isso já desde a época do Clemente eles tinham que fazer votos de pobreza e eles tinham que falar lá olha eu aceito fazer votos de pobreza eu aceito viver em penitência e também fazendo a obra ele era muito rígido a maior parte das pessoas tinha mais medo dele do que amor e respeito e ele era uma pessoa que ele não tinha assim nenhum pingo de dó de ninguém ele era uma pessoa muito complicada e durante esse período ele se cercou de alguns padres um desses padres era o Rimet e por que que ele é interessante esse Rimet porque vocês vão cair para trás agora esse Papa que também já estava já com o pé na cova porque ele era mais velho ainda do que o Clemente ele morre vai morrer lá tinha uns estava com alguns tumores algumas coisas ali que já enfim estavam complicando a vida dele então ele fica por pouco tempo como Papa só que não tinha sido destinado antes uma pessoa para ficar no lugar só que tinha um padre que chamava Rimet e o Rimet ele era um cara que ficava ali atrás sabe do Alonso atrás atrás para ver se ganhava ali algum benefício então mesmo que não gostava dele já sabia que ele seria o próximo Papa quando esse Alonso morre eles começam a fazer todos ali né todos os ritos e tudo mais chega ali uma galera de bispo e fala para esse Rimet para deixar beijar o anel dele que ele era o Santo Padre que seria então o Papa Rimet olha para eles e diz o seguinte peraí não eu ainda não pensei nisso eu não sei se é isso que eu quero então não eu ainda não sou o Papa o mundo ficou né estranhando começaram até a pensar bom se ele não aceitar quem a gente vai colocar e já começaram a pensar ali em quem eles colocariam só que o Rimet na verdade era um grandissíssimo de um pilantra mas assim nível hard vocês não vão acreditar no que vocês vão ouvir agora o Rimet vai acabar aceitando porque ele disse que vai fazer o que tudo né levou para isso e tudo mais porque senão como que as coisas iam ficar pilantra ele vai pegar e vai entrar como o Papa pensa num tremendo de um absurdo ele vai começar a querer coisas assim que vão deixar as pessoas totalmente fora de si primeiro que ele vai perceber que com o Alonso já tinha caído um pouco as doações então ele começa a viajar para as igrejas da Alemanha da Irlanda de vários lugares e pede dinheiro e ele dizia assim as pessoas porque os próprios padres ali também né os cardeais e tal eles tinham que rezar em torno de 16 missas muitas vezes rezavam 16 missas em 48 minutos e ficavam exaustos e ele levava ali um pessoal só que ele era muito ruim gente sabe aquela pessoa que tinha o prazer assim de pisotear o próximo e fazer isso de uma forma cruel quase de filme de terror mesmo uma coisa absurda o que vocês vão ver é que é absurdo ele ia para os lugares teve uma vez porque aí começa mais as pessoas que estão nesse documentário contando os absurdos é mais da época do Rimet então tem uma moça que ela é irlandesa na verdade é um casal irlandês o John e essa mocinha depois eu vou dizer porque eu decorei o nome do John porque vocês não vão acreditar essa moça ela diz que ela estava na igreja no dia que esse papa chega lá ele faz a missa e depois da missa ele chega para um senhor irlandês que estava lutando para poder dividir a guarda com a esposa então ele estava tentando ir para a igreja certinho ele não bebia ele não fazia nada e mostrando para a esposa que era da igreja de Palmar que ele estava frequentando a igreja ele estava apto a ficar com os filhos quando esse papa me sabe disso esse Rimet sabe disso o que ele faz? ele manda chamar o cara que não bebia mais talvez tivesse sido alcoólatra no passado e manda esse cara comprar duas cervejas uma seria para ele gente ele estava com as roupas as roupas que ele tinha feito ali a missa ele estava dentro da igreja e ele pediu para o cara trazer uma cerveja para ele e uma cerveja para o cara depois ele abre a cerveja dele não dá nenhum gole e fala assim para esse moço eu quero que você você não quer tomar uma cerveja? ele diz não eu não quero mas ele fica assustado porque ele estava dentro da igreja e estava com o filho dele de quatro anos junto ele chega para o homem e diz o seguinte eu ordeno que você abra essa cerveja e que você entregue para o seu filho e o obrigue a beber ele já tinha falado para o cara será que o garoto não quer uma? e o pai obviamente disse não eu não posso fazer isso não posso dar álcool para ele e aí o papa vai lá e obriga e enquanto ele dá a cerveja o papa fica assim olhando aquele homem se degradando para ele e o homem entrega essa cerveja meio que chorando porque a esposa a ex-esposa dele estava lá no lugar olhando e ele sabia que aquilo podia prejudicar a vida do homem depois que isso acontece ele virou para o homem e disse eu só estava te testando e ele ria ele ria ele era perverso depois disso o homem saiu chorando sabe e não dá para saber se ele continuou indo ou parou de ir porque era muito difícil as pessoas dificilmente saem da igreja de Palmar mas Rimé vai ser de fato uma pessoa que vai marcar muito essa igreja mas muito e das piores formas depois disso ele começava a fazer isso com as pessoas ele humilhava as pessoas ele não gostava de deficientes ele não gostava de pessoas que davam qualquer tipo de trabalho ou que não pareciam para ele pessoas interessantes e ele tinha suas vontades então ele pegava dinheiro ele tinha a sua própria BMW ele compra uma BMW caríssima ele tinha joias ele ia para os melhores hotéis ele gastava muito dinheiro ele tinha uma vida assim é fora do comum era muito luxo ele tinha vontade por exemplo de correr então traziam para ele um cavalo de corrida inglês puro sangue imagina quanto custa isso aí ele dizia que algumas coisas ele comprava outras coisas ele recebia de presente só que os presentes que ele recebia eram pulseiras relógios tudo de ouro cravejado de pedras preciosas e ele ia ficando com tudo aquilo aí um dia ele disse que ele queria uma espada mas não podia ser qualquer espada tinha que ser uma espada de prata ele queria uma espada de prata e que ali a parte de segurar a espada enfim o punho da espada fosse cravejada de pedras preciosas pois a espada foi feita ele tinha uma espada cravejada ali no punho de pedras preciosas ele tinha o carro dele ele tinha as coisas dele ele tinha até mesmo uma arara não era brincadeira tudo que ele sentia vontade ele tinha na mesma hora seria como se fosse brincar de o reizinho mandou então ele começou a aproveitar aquilo de todas as formas que ele podia inclusive tinha uma moça que tinha participado uma época uma época ela tinha ali sido freira ela foi freira e ela acabou saindo o nome dela era Nieves ela tinha feito parte da igreja de Palmares só que ela já estava afastada há 25 anos só que de vez em quando ela dava ali uma olhadinha na igreja de Palmares é em uma dessas vezes que ela vai olhar o novo Papa e ela vai dizer meu Deus como ele é lindo ela estava falando do Rimet tá bom enfim ele era lindo vocês estão vendo a foto aí bom ela disse que ficou ali olhando ela adorava ver o Rimet porque ele era muito bonito e o discurso dele era muito poderoso e o Rimet na verdade ele chuta o balde em vários momentos incluindo ali a parte dos meninos não poderem falar com crianças da escola e não poder interagir com outras pessoas que não fosse de dentro de Palmares então as pessoas elas já não tinham mais tanto carinho pelo Rimet e as coisas também já estavam caindo em questões financeiras e é nessa hora que o Rimet ele estipuladíssimo estipuladíssimo para continuar mantendo aquilo tudo funcionando nesse dia da igreja que a Nieve ela vai até a igreja olhar o Papa o Papa olha para ela e disse que lembrava dela porque ela era uma mulher que chamava atenção sempre que ia até a igreja e marca um encontro para os dois marca num hotel assim super chique e os dois acabam passando um final de semana juntos esse final de semana ele disse que não aconteceu nada porque já tinha muito tempo que ele não tinha nada com uma mulher mas depois tiveram outros finais de semana e outros e aí eles começam a ser namorados então o novo Papa da igreja de Palmar tinha uma namorada tudo bem ninguém falou muito sobre isso acharam que sim que seria um grande falatório mas ninguém falou nada ela entrava ela saia ela também tentava ali conversar com o Rimet dizendo que certas coisas não tinham necessidade como as freiras usarem o véu as pessoas não poderem falar com outros os que moravam ali em outros lugares várias coisas e assim o Rimet às vezes dava o braço a torcer o John ele era um irlandês e a família inteira dele fazia parte de Palmar só que o John já não estava contente com aquilo tudo ele tinha nascido no ano de 88 e quando veio essa enfim essa coisa de não ninguém mais vai falar com ninguém que seja de fora de Palmar ele teve que deixar de lado tudo ele teve que deixar de lado os amigos da escola os amigos que ele brincava na rua tudo e você percebe dá pra perceber que eles tinham um padrão de vida ali um pouquinho alto né então ele tinha ali bastante coisa então ele dizia que ele assistia e ficava pensando né assistia a missa e pensava meu Deus eu tenho que destruir meu videogame eu tenho que jogar os meus livros fora eu tenho que fazer tudo porque senão eu vou pro inferno e isso era um medo que todos eles tinham só que ele começou a perceber tudo isso de uma outra forma e principalmente em relação a irmã dele vai ter um momento em que a irmã dele que era de Palmar ela vai passar por uma situação muito difícil em relação ao filho ela estava grávida de cinco meses e vai ser nessa hora já que né o Rimet já estava um pouco insatisfeito com o John olha como ele é perverso o John já tinha entrado em conflito com ele algumas vezes né jogado umas coisas na cara ali dele né do Rimet então ele não gostava do John e um dia como eles não podiam usar nenhum hospital que fosse católico a irmã do John começa a perder sangue ela estava grávida de cinco meses então o John liga pra Palmar e fala que precisa ali de uma orientação em relação ao que fazer com a irmã o próprio Rimet pega o telefone e diz o seguinte se ela tiver que viver ela vai viver não vai ser o hospital ou o médico que vai dizer se ela vive ou se ela não vive e se ela não viver ela vai ser um mártir então né já tinha dito vai deixar como está e o que aconteceu aconteceu e naquela noite ele pegou e disse pra irmã dele não você vai entrar no carro eu vou te levar no hospital e ela disse que não que ela não podia desobedecer resultado disso ela acabou perdendo o seu bebê né com cinco meses e foi uma coisa muito traumática logo em seguida ele ligou até pra Palmar e disse o seguinte olha eu preciso de uma orientação nós podemos enterrar junto com outras crianças que não são de Palmar e o Papa disse sim que eles podiam fazer isso logo eles fizeram ali um velório e tudo mais enterraram e aí um mês depois o Rimé disse o seguinte vocês vão desenterrar vocês mesmos vão exumar o corpo um mês depois ele ia fazer a mãe a família ele ia participar disso vocês vão exumar porque tem que ser enterrado no local onde as pessoas de Palmar são enterradas e aí o John pega o telefone e diz mas foi falado com você e você permitiu ele disse eu permiti mas agora não permito mais eu quero que tire daí e coloque no cibitério no lugar apropriado então eles tiveram que fazer isso isso pro John foi a gota d'água mas antes disso o John ele conta o seguinte que as coisas ficaram bem difíceis também quando aquele grupo do Motorola o grupo do celular eles foram descobertos porque como eles não podiam mais se comunicar eles não podiam mais conversar uns com os outros eles começaram a trocar bilhetes e tinham ali os cardeais que viajavam então começaram a trazer alguns celulares e assim eles iam emprestando um pro outro pra falar com uma mãe pra falar com um irmão que eles já não conseguiam mais ter acesso às vezes estava em outro país às vezes falecia e ninguém nem avisava então um dia eles decidem fazer ainda na época do Clemente fazer como se fosse ali uma revista né meio cadeia assim vamos fazer uma revista e eles encontram os celulares e todo mundo que estava ali envolvido com esse esquema do celular foi colocado pra fora excomungado e depois colocados como apóstota não tinha nada pior do que você ser um apóstota e o fogo do inferno era totalmente seu meu amigo grátis e aí essas pessoas também receberam a seguinte surpresa Clemente ligou para as famílias e disse que ordenava que eles não fossem recebidos em casa e nem ajudados financeiramente porque eles estavam colocando o diabo dentro da igreja então foi depois disso também que as coisas elas acabaram ficando bem piores a mente de um grandissíssimo de um bêbado ali falando um monte de besteira e aí depois esse rimé deixou as coisas ainda piores e aconteceu um outro problema que foi a guarda do Papa sim o Papa tinha uma guarda uma guarda estranhíssima de pessoas que usavam roupas escuras e andavam de capuz e faziam de tudo pela segurança do Papa e aí nessa hora do documentário vai estar as pessoas que estão falando da igreja porque saíram e tudo mais e o próprio rimé e o rimé ele vai falar o seguinte olha eu não pedi eu não ordinei eu não fiz nada para essas pessoas simplesmente uma família alemã tinha oito filhos e eles decidiram fazer a minha proteção eles pediram para fazer isso e guardar a minha vida acima de tudo então eu fui lá rezei uma missa ordenei então que fosse abençoado ali o que eles fossem fazer e eles passaram a fazer a minha guarda outros começaram a se juntar e começaram a fazer a minha segurança só que não era muito verdade porque parece que a quantidade era bem grande era um mini exército e um mini exército violento o John vai ter um dia que ele vai perder a paciência primeiro que ele tinha medo ele dizia que ele tinha medo de sair porque lá fora era mais fácil acontecer alguma coisa com ele mas se ele continuasse dentro do lugar ele não ia aguentar ele ia acabar discutindo de forma muito séria com o Papa e as coisas ficaram bem ruins para ele então ele decide ir embora de vez só que aí ele vai para uma casa e um dia ele está na cozinha da casa dele e ele começa a ver de longe umas tochas parecia um brilho e aí ele vai para uma janela e percebe que são tochas mesmo tochas acesas ali muitas pessoas ele falou que devia ter uns 30 e aquelas tochas alguns ele reconheceu de longe que eram pessoas que ele conhecia de dentro da igreja de Palmar então ele vai para o lado de fora da casa e pergunta o que eles estão fazendo e o que eles querem e aí um deles pega e começa a xingar ele ele chega e fala assim meu Deus a gente cresceu junto diz para um deles ali só que nessa hora eles jogam ele no chão e dão uma surra mas uma surra assim fenomenal sabe no John deixa o John assim em uma situação terrível o John vai para o hospital se cuida foi uma situação bem difícil então era para assustar mesmo e aí depois disso o John foi contou para a mãe contou para todo mundo mas não adiantou nada as pessoas não acreditavam poucas vezes o atendiam às vezes não atendia ele também e as coisas foram se passando e tinha também o apóstota que gravava vídeos como se fosse para o YouTube contando tudo o que acontecia na igreja de Palmar de Troia seria a igreja de Palmar e colocava na internet ele dizia assim que as pessoas não saberiam que era ele e que também ele ficaria ali meio que fazendo como se fosse um informante ali dentro da igreja de Palmar porque dessa forma ele conseguiria informar as pessoas e assim evitaria que mais pessoas se unissem àquele grupo só que provavelmente ali ele também já estava bem descolado ele disse que já não seguia mais ele só queria continuar lá dentro para saber de mais coisa ele vai fazer o seguinte que vai ser quase que ali o ponto final para o Rimé ele vai divulgar todos os números de conta desde a época do Clemente conta de banco número de conta de banco desde o Clemente até o Rimé e vai dizer investiguem essas contas bancárias olhem a quantidade de dinheiro que começou a entrar e que foi desviado e começou a colocar tudo ele começou a mostrar coisas ali foi bem difícil foi um escândalo financeiro eram coisas que as pessoas de Palmar de Troia não gostavam esse negócio de dinheiro roubou pegou tirou desviou as pessoas não eram muito simpáticas com isso e ele divulga todas as contas bancárias assim gente ele se divertiu pelo menos ele se divertiu ele disse tomaram a minha família levaram a minha mãe levaram o meu pai ninguém queria devolver porque ele não conseguia tirar os pais de lá então ele começou a expor tudo depois ele acabou tendo que sair só que nessa hora ali o relacionamento do Papa com a Neve estava muito ali acelerado e vai ter um momento que ele simplesmente vai em 2013 pegar a BMW ele vai pegar joia ele vai pegar dinheiro ele vai pegar tudo o que ele quiser e ele vai dizer o seguinte perdi a minha fé estou saindo e passa simplesmente a não reconhecer mais a igreja de Palmar isso vai virar notícia na televisão e ele vai virar a nova estrela da televisão o Raimé ele vai começar em vários programas de televisão contando o que acontecia dentro da igreja de Palmar então ele começa ele vai ser o primeiro a chamar o lugar de seita um homem que foi o Papa do lugar e vai contar todas as coisas que não podiam fazer os absurdos absurdos esses que muitas vezes era ele que promovia e tudo isso acontecendo na frente de todo mundo e todo mundo assim meu Deus o que ele está fazendo e eram coisas assim baixas mesmo todo mundo dizia assim cara você namorava você tinha mulher e ele fazia piada baixa sabe piada de ai piada nojenta e ai teve um momento que ele foi convidado ele e a Nieves para fazer fotos sensuais e até totalmente como vieram ao mundo para uma revista gente duas pessoas assim um homem de cinquenta e poucos anos ai que nojo e ai fizeram ali e parece que tinha umas manchetes do tipo de dia ele é Papa e de noite ele Papa ai tinha a foto da Nieves nesse nível a coisa assim ficou totalmente fora de controle e ai os filhos acharam assim bom agora não tem mais desculpa os nossos pais vão saber que é verdade que esse cara é pilantra que as coisas que estão acontecendo aqui já eram para ter parado há muito tempo e que tudo isso aqui é uma fraude só que não foi o que aconteceu as pessoas que estavam dentro de Palmar a mãe por exemplo do John disse o seguinte para o John John eu sei que você está certo eu sei que você tem razão mas eu já estou aqui há muito tempo já é tarde demais para mim então eram pessoas que estavam lá há tanto tempo há tanto tempo que não sabiam mais viver a vida fora daquele lugar então quando a gente pega assim essas situações essas coisas esses comportamentos de seita porque todo mundo fala que é muito difícil sair principalmente quando tem esse ar popular esse ar de qualquer lugar que você passar você pode até confundir com uma igreja católica então tem muita gente e ali se cria um elo um pertencimento e é muito difícil as pessoas irem embora principalmente depois de décadas dentro desses lugares então coisas vão acontecendo por exemplo vai ter uma hora que o dinheiro desse ex-papa aí do Rimé vai acabar o Rimé vai pegar a Nieves e vão decidir assaltar a igreja de Palmar então eles pegam ali algumas máscaras de palhaço vão pegar também chiletes um monte de coisa e vão tentar pular o muro de Palmar vão pular o muro da igreja de Palmar no meio da madrugada vão começar a avançar dentro dos cômodos só que quando chegarem perto do local onde eles sabiam que tinham muitas joias incluindo a tal espada cravejada ali de brilhantes quatro ali quatro membros da igreja vão flagrar os dois e vão dar uma surra vão colocar eles pra fora assim enfim debaixo do e vão fazer o seguinte depois que eles né derem ali uma boa de uma surra em cada um eles vão chamar tanto a polícia como também o resgate pra poder cuidar deles os dois vão ser tratados né no hospital e depois vão presos depois acabam soltos e processados e aí o que acontece então era o Rimé contra a igreja de Palmar e os dois acabam fazendo um acordo ali entre né um acordo de cavalheiros deixando meio que tudo isso pra lá só né tendo ali que pedir uma desculpa ele não tinha levado nada ele não conseguiu levar nada então não tinha o que devolver porque também a igreja de Palmar não queria chamar essa atenção negativa mas essa atenção negativa quando as coisas já não estavam indo bem e muitas pessoas acharam que depois disso né já tinha sido até processado por ele ter sido preso tudo ia acabar mas não acabou isso ainda funciona essa igreja ainda funciona até os dias de hoje um novo Papa é colocado só que esse novo Papa ele vive tempos muito diferentes da época dos outros Papas porque há muito tempo não tem novos fiéis não tem pessoas que entram que entram na igreja porque eles começam assim você não pode usar a internet mas hoje por exemplo existe o Instagram da igreja de Palmar você tem um site em diversos idiomas mas as pessoas de Palmar não podem usar tecnologia então seriam para novas pessoas novos fiéis para dentro dessas igrejas para poder também ganhar o seu dízimo e você olha ali o novo Papa ele faz as coisas a missa ele faz mas é muito diferente do que era antes não tem mais aquela riqueza toda aquelas coisas todas e ele basicamente atende quem? atende os pais dessas pessoas que continuam no lugar é assim jovens são pouquíssimos a maior parte deles foi embora só que essas pessoas não vão essas pessoas não vão embora e muito provavelmente não vão embora nunca porque é muito tempo lá dentro muito tempo mesmo então não adianta a pessoa não consegue ir embora é bem o que aquela mãe a mãe ali do John disse infelizmente é tarde demais para mim é muito tempo acreditando numa coisa para depois jogar tudo fora você já não tem mais esse tempo que você perdeu para viver fora desse lugar e era um lugar que tirava tudo de você tudo que você podia ver fora daquele lugar tudo que você tem de recordação tudo que você tem ali de base veio de dentro desse lugar se ele deixar de existir o que você tem você não tem nada então é muito difícil tirar pessoas de dentro de seitas e a palavra seita nesse documentário é colocada pelo próprio inclusive ex-papa então se você se interessou essa série se chama O Palmar de Troia ela está na HBO Max se você quiser assistir aproveitar no final de semana de repente assistir a série vale muito a pena que a gente passei bem por cima porque a série tem muitos detalhes existem momentos até que você fica muito triste muito bravo você olha tudo aquilo você não acredita aquilo pode ser real e aí conforme você vai assistindo é uma série muito bem feita então tem as partes dramatizadas tem as fotos originais que é muito legal de ver e contando toda a história ali com muito mais detalhes eu trago aqui para vocês um resumo possível de ser entendido mais dentro de um tempo que a gente sabe que não é assim não dá para ficar cinco horas até gostaria mas ninguém assiste então ficaria aqui mas não é o caso então está lá HBO Max quatro episódios se chama O Palmares de Troia vocês sempre falam que eu não deixo aí o lugar de achar a série então está aqui HBO Max amei essa série achei muito boa eu acho que a gente está até em mais destaque lá na HBO já fica a dica aí HBO viu quiser também aqui ajudar obviamente né HBO quiser também mandar aí uma ajuda um valeu demais aí ou pelo menos HBO deixa o seu like estamos falando das séries de vocês também ajuda bom gente eu vou ficando por aqui o vídeo fica por aqui comentem aqui embaixo se vocês conheciam essa igreja ouviram falar ou até mesmo né passaram por essa igreja sei lá de repente vocês foram até o local né ou moram nesse local ou tem algum parente que morou ou algum parente que frequentou em outro país né Alemanha Irlanda Inglaterra coloquem aqui embaixo tá e lembrando essas coisas que eu estou falando saíram do documentário então se tiver alguma coisa a mais alguma coisa a menos aí vocês coloquem aqui nos comentários porque aí já não foi retratado na série e se tiver alguma coisa da série que eu acabei esquecendo ou não teve como colocar coloquem aqui também que ajuda bastante enriquece sempre tá nenhum vídeo é tão rico que não pode caber mais um comentário aí com um adendo a mais aí na história tá bom então desejo a todos vocês um excelente meio de semana super beijo e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí